Seja muito bem-vindo ao Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2011. Hoje recordamos antigas edições e reencontramos antigos premiados. São empreendedores peculiares. Mas destacaram-se porque consideram que é muito mais giro pintar fora das linhas do quadrado, porque se preocupam com coisas verdadeiramente importantes, porque combinam a convicção com um sorriso nos lábios. São vencedores e há prémios que não esquecem. Foi uma belíssima, belíssima surpresa. O homem é um animal social, em qualquer prémio é muito relevante. Orgulho e surpresa. É sempre um ponto a mais na nossa carreira e que realmente sempre agrada a todos. Principalmente quando é dado por organizações ou pessoas que nós respeitamos. É maravilhoso que alguém reconheça o esforço que este grupo faz. E por outro lado também é uma responsabilidade. Eu me sinto muito orgulhoso, muito orgulhoso mesmo. O vencedor é purificação de albados. Quando eu ouvi o nome fiquei muito, muito grata aos membros do júri que nos escolheram. Acho que o primeiro sentimento é de gratidão. Este prémio, de facto, representou uma gratificação excelente por toda a nossa atividade e pelo trabalho que temos feito nesta área de internacionalização. Foi um momento especialmente saboroso. Um orgulho, um componente emocional de uma coisa destas nos três. E acho que é ótimo que a Arna Sanyang faça este prémio porque é tão difícil conseguir as coisas todas que vamos conseguindo. Eu acho que há muitos empreendedores heróis que mereciam estes momentos de crescimento de alma. Aquece o coração saber que alguém reconheceu. Foi precisamente aqui no Museu da Eletricidade que há quatro anos dois irmãos repartiam o prémio de Ernst & Young Entrepreneur of the Year. Carlos e Jorge Martins, oriundos de Severo do Voga, tornaram a MartiFerr numa empresa global a partir de Oliveira de Frades. Hoje, duas décadas depois, a empresa tem 3 mil colaboradores. 16 unidades industriais em 21 países. Os irmãos Martins continuam viciados em crescimento. Este prémio é o dever que o pai continuara a ser cumprido. E o prémio não é só o meu. É o meu, é o de Jorge. Comigo trabalha todos os dias e de mais 2.400 pessoas que todos os dias fazem com que a MartiFerr avance mais uns milímetros. Muito obrigado. Estamos em 2007, ano do prémio que lhes reconhecia o empreendedorismo exemplar, do melhor que se fazia em Portugal. O ano em que os irmãos Martins faturaram 520 milhões de euros, geriam 120 empresas e se estreavam em bolsa. Ainda a empresa não tinha a maioridade e já escrevia uma história respeitável. Há muito que a MartiFerr deixara de ser a pequena empresa beirã que Carlos e Jorge Martins tinham começado em Oliveira de Frades, em 1990, com 18 trabalhadores. Pouco se sabe de um início que começou logo depois da universidade, com 4.500 contos na altura. O que se sabe e se vê é que a empresa de Oliveira de Frades chamou a atenção, desde cedo. Em 6 anos era líder de mercado na construção metálica, em Portugal, à área mãe, e depois atravessava a fronteira para dar nas vistas em Espanha. A vontade e a determinação já não conheceram fronteiras. Por cá, a MartiFerr impressionava com as estruturas metálicas e fachadas em alumínio e vidro, com que ia decorando obras importantes e imponentes. Assinava projetos para a Expo 98, como a Torre Vasco da Gama, os Estádios da Luz, do Dragão e Alvalade 21, no Euro 2004, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, o Hospital da Cuf, ou mais recentemente, o Centro Champalimou. A MartiFerr tornou-se líder ibérico e um dos maiores da Europa nas construções metálicas, mas os irmãos Martins quiseram mais. Conhecidos pela mente aberta, por rejeitarem ideias pré-concebidas e gostarem de explorar todas as possibilidades inovadoras, diversificaram a atividade. Veio a aposta nas renováveis e bons ventos os levaram ainda a investir na agricultura, nos biocombustíveis e até no turismo. Diz-se que Carlos Martins, o irmão mais velho, é o acelerador e o entusiasta. Jorge Martins, o responsável pelas contas da empresa, mais ponderado. Mas têm mais vida para além dos negócios. Têm projetos de responsabilidade social, em Moçambique, para ajudar a prevenir doenças, como a malária ou o VIH, naquela que é a população lusófona, com mais pessoas infetadas com o vírus da SIDA. É por tudo isto que Oliveira de Frades é palco de rumarias para os jovens estudantes. É que todos querem conhecer uma empresa a sério. E depois de uma história de ferro e de aço, há uma outra para contar. No plástico, é a história da Logoplast. Em 2007, Marcelo de Boton subiu ao palco duas vezes para receber o prémio de International e de Social Entrepreneur of the Year. A empresa que fez sucesso com o plástico, produz embalagens rígidas desde 1976, está presente nos quatro continentes e cresce 20% ao ano, mas faz muito mais. Ajuda o ambiente e ajuda crianças. Quando recebeu o prémio, Marcelo de Boton entendeu como um reconhecimento pelos sorrisos das 16 mil crianças que a Logoplast apoia todos os anos. À noite gosta de ler um bom livro, mas não pode ser técnico para conseguir adormecer. Depois, não dedica mais do que cinco horas ao sono. Não precisa. Não tem hora marcada, nem pressa, mas chega aqui à sede da empresa entre as nove e as dez de todas as manhãs. Podia estar reformado, mas não está. Nem hoje, nem amanhã. Aos 85 anos, Marcelo de Boton tem energia de sobra. Porque eu gosto de trabalhar. É um gosto. Não vem aqui porque tem que vir. É que eu realmente talvez não saiba fazer outra coisa. Daqui a pouco vai sentar-se em frente aos e-mails que tem para responder, mas hoje atrasa-se na rotina por um bom motivo. O homem que trocou o vidro pelo plástico, que deu vida à Logoplast e a levou daqui até ao mundo, retrocede três gerações até ao início da empresa que fundou. Eu fui o iniciador e comecei simplesmente com um elemento, a trabalhar comigo. Portanto, comecei a trabalhar com máquinas e a afinar máquinas. Eu vinha de uma carreira de vidro, depois passei para o plástico e realmente isto permitiu-me aproveitar alguns ensinos para que os aplicasse. Estava encarreguei vender embalagens farmacêuticas de vidro. Dali o meu contacto com laboratórios farmacêuticos que vieram a desafiar-me para fazer embalagens de plástico. E nessa altura, a minha primeira embalagem foi uma encomenda enorme de 5 mil unidades para entrega de mil unidades por mês. Realmente achei que o plástico tinha mais futuro do que tinha o vidro, apesar que o vidro continua a ser um material que a gente tem que respeitar. Mas o plástico realmente vê-se pela aceitação que tem hoje em dia que realmente tinha mais possibilidade de mercado. Marcelo de Boton estava certo. O plástico teria futuro. No início produzia dezenas de embalagens. Hoje, a Logoplast produz 27 milhões de embalagens de plástico por dia no mundo. A empresa de Cascais passou de pequena desconhecida a grande reconhecida. Na Logoplast, o pensamento foi, desde o início, de que o mundo da empresa deveria ser, pelo menos, a Europa. E exportou-se. Portugal começou a ser pequeno, reparei, quando começámos a querer trabalhar com a Espanha. Porque, além daquele pensamento que a Espanha é um mercado natural para Portugal, isto não é verdade. Porque os espanhóis têm uma maneira de pensar totalmente diferente da nossa. Compram espanhol, compram espanhol. E irão comprar uma coisa importada só se não tiveram outra hipótese. Portanto, ali foi, digamos, o primeiro insucesso que não tivemos. E depois, a nossa maior, digamos, a nossa maior alegria foi quando o meu filho foi para o Brasil. Até agora, contam-se 18 insucessos que não tiveram. O mundo da Logoplast é o próprio mundo. Está em Angola, no Canadá, nos Estados Unidos, França e Itália, México, Rússia. O último país foi a Malásia. Mas há outros e vai haver mais. Hoje, a empresa é número um em Portugal, na Europa e no Brasil. E está no top 5 mundial na fabricação de embalagens de plástico rígido. Marcel rejeita a ideia de império, mas orgulha-se. Porque o império faz-se desfazes, como todos os impérios. Veja, o império romano. Tenho orgulho daquilo que foi feito. De ter uma casa de gente. Porque, inicialmente, a gente tinha um escritorzinho na António Gostegar, e depois um escritor um pouco maior na Fiel de Almeida. E hoje, já temos uma casa que nos orgulhamos de ter. O que aqui posso me orgulhar mais é o conceito que não existia e que nós realmente implementamos, de ter toda a nossa fabricação de embalagem dentro da casa do cliente. E, portanto, evitando assim, estocagem e transporte de material vazio. É nessa ideia que se apoia hoje em dia, digamos, o sucesso da Logoplast. A obra feita e a obra realizada. Quando se pensa que isso começou num potinho do Ioplé. Em 1976, começava a fazer copos de iogurte para a Ioplé e a produzir tampas de plástico para a Nestlé. Estes que foram os primeiros clientes, ainda são hoje clientes. Hoje, a Logoplast veste de plástico algumas das mais reputadas marcas do mundo, com parcerias com a Coca-Cola, Danone, ExxonMobil, Procter & Gamble, Hackett-Bankinser, Johnson & Johnson, L'Oreal, GlaxoSmithKline, Heinz e outros. Às vezes, tenho muitas vezes a tentação, e eu faço quando estou no supermercado lá fora, vir o frasco ao contrário, ver se tem a nossa marca por baixo. E muitas vezes tem. Marcelo acredita que é difícil alguém passar um dia sem tocar numa embalagem da Logoplast. E é fácil perceber porquê. Manteigas, margarinas, óleos e azeites, iogurtes, água, leite, refrigerantes, bebidas espirituosas e energéticas, mas também embalagens de plástico na área dos cuidados pessoais, dos cuidados com o lar, óleos e lubrificantes. Marcelo não tem mãos para as amostras. E confessa que esta grandeza não teria sido possível sem a ajuda de Filipe de Boton e Alexandre Relvas, que se juntaram à Logoplast na década de 90. Os dois gestores conheceram-se na faculdade e quase não se separaram mais profissionalmente. Já foram comparados aos Dupont e Dupont, e hoje fazem parte de uma empresa familiar, onde as pessoas são inestimáveis. É toda a equipe que está à volta da Logoplast. Porque realmente, muito mais do que máquinas, a relação humana não se compra, forma-se. Dois mil trabalhadores com uma média de idades de 37 anos, em 18 países e de 30 nacionalidades diferentes, espalhados por 60 fábricas e pelos quatro continentes. Eis o universo Logoplast. Deixe-me a você, cumpleaños feliz. Happy birthday to you, nessa data querida. Happy birthday to you, oh master. Cumpleaños feliz. Regressamos a Cascais, onde podemos experimentar umas horas da personalidade empreendedora de Marcelo de Boton. Alegre, bem-humorado, informal. E é assim que o levam a sério. Ético, exigente e competitivo, sem ser cinzento. Diz que dizem que é um bom líder, mas não se comporta como o pai que manda, ou o patrão que ordena. Não tenho aqui a posição do patrão. Tenho a posição de compreender o que eles estão a fazer e todos nós aqui contribuímos. Ajuda nas decisões. Porque eu reparo que quando você tem muitos acionistas, convencer os acionistas nem sempre é fácil. Ou então tem que ser muito alabão, o que não sou. O pai ouve. Sou ouve. Mais nada. E depois do pai Marcel e do filho Felipe, há já uma herdeira, pronta a seguir-lhes as pisadas. Já temos uma neta que está aqui a trabalhar connosco, depois de ter feito um estágio lá fora. E, portanto, já são três gerações que estão aqui na Globoplast. Penso que desta aqui é uma obra que pode ser muito bem aproveitada pelos que vierem atrás de mim. A neta Boton vai herdar tudo isto. Mas por vontade do avô, não é já. Enquanto as minhas forças o puderem, enquanto eu não se for um peso morto para a sociedade, tenho que continuar. É a prova viva de que Portugal é um país pequeno, mas que tem uma capacidade de inovação única. Em apenas 10 anos, a Vision Box tem best-sellers que são reconhecidos mundialmente. Criou a tecnologia de identificação eletrónica do cartão do cidadão, do passaporte eletrónico português, e foi a primeira empresa no mundo a criar e a produzir as máquinas de recolha de dados biométricos. Miguel Leitman e Bento Correia tratam a inovação por tu. Nasceu em 2001 pela mão de dois investigadores e a partir de um spin-off do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação. A Vision Box começou por criar um sistema de análise das imagens que as câmaras de vigilância de bancos e centros comerciais gravavam por forma a identificar pessoas e objetos. Com esta ideia, Bento Correia e Miguel Leitman conquistavam o primeiro milhão em 2005. Mas a Vision Box prometia verdadeiras evoluções e revoluções tecnológicas. Em 2006 e 2007 foram anos de mudança. Foi esta empresa que criou um sistema integrado, biométrico, que permitiu desenvolver a tecnologia, primeiro do passaporte eletrónico português e depois do cartão do cidadão. Na prática, reúne informações pessoais, únicas dentro do chip, como seja o reconhecimento facial. A área da biometria, em 2007, absorveu-nos de tal maneira, com tanta violência, com tanta força, que obrigou-nos a tomar decisões de focar nessa área. Neste momento, tendo o mercado da biometria consolidado, portanto, uma empresa conhecida a nível mundialmente, este ano e no ano que vem, estrategicamente, estamos a focar outra vez na área da videovigilância, incluindo conceitos de biometria nesse setor. Depois, espalhou a tecnologia com assinatura portuguesa pelo mundo, tanto que os projetos de videovigilância são apenas 10% do volume de negócios atual. A Vision Box tem passadeiras como esta em vários aeroportos. Em poucos segundos é possível identificar o passageiro sem ter que passar por nenhum segurança. Além de Portugal, o sistema já está no Reino Unido, na Finlândia e na Venezuela, mas a Vision Box tem ainda presença na Holanda, no Brasil e mesmo no Catar. Termos, em 10 anos, adquirido uma notoriedade internacional reconhecida mundialmente. De facto, essa é a maior fonte de orgulho. E qualquer entidade governamental que trabalha em áreas afins àquela em que nos movemos, nos identifica facilmente como um líder de mercado. E, de facto, isto não é fácil para uma empresa, principalmente sendo portuguesa. Nós temos tido visitas de autoridades internacionais, empresas, de políticos, que muitas vezes no fim da entrevista ou no fim da visita nos dizem nós não entendemos como vocês são capazes de fazer tudo isto com tão pouca gente. O primeiro projeto fora de Portugal teve um sabor especial quando a empresa ficou com o projeto de controle das fronteiras no Reino Unido. Foi o projeto mais importante. O primeiro projeto a nível internacional que teve um impacto tão grande que nos projetou para o palco internacional. Uma vez ganho, entra logo o sentimento de agora temos que fazer, agora temos que realizar, temos que entregar. Foi um projeto muito complicado e teve que ser entregue num prazo de 3 meses. Portanto, como deve entender, foi no próprio dia que nós começámos a trabalhar nesse projeto. Os números atestam o sucesso. Mais de 80% da produção vai para fora e ganhar a confiança dos clientes é arregrador num setor que toca na segurança de países e de pessoas. A faturação chegou aos 7 milhões no ano passado e este ano deve crescer perto de 40%. O projeto mais recente é a venda de um sistema de identificação para a Suécia em tudo igual ao cartão de cidadão português. Mas o futuro parece ser ainda mais promissor, já que o destino das passadeiras de identificação pode ser todos os aeroportos europeus. O controle de fronteiras, como ele está implementado através da nossa solução, acabou por ser normalizado pela Comissão Europeia recentemente. Eu diria que todos os países europeus, todos os países da área Schengen, são um potencial para a Vision Box. Temos a falar de milhares de soluções implementadas na Europa. Hoje a Vision Box é uma marca portuguesa com um reconhecimento inegável no estrangeiro por ser pioneira no controle de pessoas através da biometria, principalmente do reconhecimento facial, que em inglês se designa por face matching. Viram-se abraços com a projeção internacional e depois vieram as críticas. A Vision Box lida muito bem com a crítica. Como devem entender, pela dimensão que a empresa tem hoje em dia, pelo alcance que ela tem a nível mundial, sofremos no nosso dia a dia muitas críticas de grandes empresas, de grandes concorrentes, de grandes mercados. E, de facto, isso ajuda-nos a sermos... Temos preocupação e nos prepararmos bem para o próximo futuro. Hoje trabalham perto de 70 pessoas na Vision Box para uma carteira de clientes espalhada pela América Latina, Europa e Ásia. A responsabilidade aumenta cada vez mais para quem trabalham, mas principalmente com quem trabalham. Na responsabilidade que temos com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, com a dimensão dos projetos, com o nível de responsabilidade que estes projetos acarretam, principalmente na área da atividade em que nos movemos, em que, de facto, nós lidamos com segurança eletrónica, com segurança de pessoas, de bens, e a responsabilidade, de facto, é algo que deve ser transversal a toda a organização. Eu tenho cada vez mais a ideia de que é necessário trabalhar e acreditar e querer é cada vez mais poder. Se nós acreditarmos num projeto, trabalharmos por esse projeto e assumirmos tudo o que lhe está associado, em termos de risco, de acrescentar valor, de desenvolvimento, de inovação, querendo, consegue-se. Em 1986, desistiu da advocacia para fazer aquilo que sempre quis. Reuniu os três melhores amigos, foi ao banco e trouxe de lá 4,5 milhões de euros. Assim, nasceu o primeiro hotel Vila Galé, no Algarve. Depois, cumpriu o sonho. 20 anos, 20 hotéis. Mas Jorge Rebelo da Almeida garante, não é o dinheiro que o faz feliz, são as pessoas. Jorge Rebelo da Almeida tem um pequeno império. Em Portugal, são 17 hotéis. No Brasil, conta já com seis. Garante que não fecha a porta do escritório e dispensa uma secretária pessoal. Exigente e trabalhador, nunca pensou em ter uma cadeia no ramo da hotelaria, mas a verdade é que trocou a gravata da advocacia por um projeto empreendedor. Trabalhei 12 ou 13 anos como advogado independente e, finalmente, faltava-me, de facto, qualquer coisa. Eu gostei muito de ser advogado, não foi uma mudança por não gostar da minha atividade. Eu gostava da minha atividade, achava que me faltava fazer mais qualquer coisa e realizar coisas que fossem palpáveis, visíveis. E daí surgiu o primeiro projeto, que tinha o objetivo de desenvolver um projeto e que se desse certo continuávamos, se não desse certo havia uma solução alternativa para o projeto que poderia ser vendê-lo. Não precisou de vender porque resultou, depois do primeiro vieram mais e mais projetos e em 2001 estreou o primeiro hotel no Brasil. Dez anos depois, a Vila Galé é a 15ª maior rede hoteleira do Brasil e as 6 unidades no país representam metade da faturação do grupo. Como em todos os negócios, existe sempre o segredo do sucesso. E aqui é de pessoas que falamos. Eu penso que à cabeça vem o ambiente de trabalho que se consegue criar, criar um ambiente com solidariedade, com participação, com tempo para ouvir os problemas das pessoas e procurar colaborar na resolução desses mesmos problemas. Num ano como este que está a terminar e que foi difícil, o nosso pessoal, eu sinto uma satisfação e uma vaidade tremenda em que todo o nosso pessoal, com menos gente, conseguiu produzir tanto ou mais do que era normal. E como o sucesso não é individual, Jorge Rebelo de Almeida não tem medo de o partilhar com os outros. Prova disso são as parcerias, que têm vários hotéis espalhados por Portugal com artistas nacionais. O sucesso que a Vila Galé tem tido é um sucesso que é coletivo e que se deve à intervenção de muita gente, às vezes em pequenas coisas, mas que em momentos cruciais foram decisivas. Eu acho que o segredo é saber agregar todos estes esforços, saber gerir toda esta vontade de algumas pessoas em participar. Por exemplo, se nós falarmos, hoje eu diria que a Vila Galé é uma empresa que é simpática, que é agradável. Isto é contagiante, porque as pessoas colaboram connosco. Aprenderam que hotelaria é a arte de bem receber. Dedicado ao crescimento do grupo, confessa que ainda lhe dá gozo viver todas as fases de cada projeto. O início de cada hotel fascina-o e não abdica da primeira pedra. O maior prazer que me dá é chegar a um lugar qualquer, imaginar um projeto e conquistizá-lo. E por isso é uma das minhas fases favoritas até dentro da atividade da empresa. Não vive para os números, tal como no início, e continua sem ter metas para cumprir. Os hotéis vão surgindo com as oportunidades, mas a porta mantém-se aberta a novos desafios, principalmente fora de Portugal, mas onde se fala português. Nós na Vila Galé nunca definimos... as coisas vão surgindo. Nós não temos uma meta de vamos fazer mais 5, mais 10 hotéis. Nós temos uma convicção. Vamos continuar a fazer hotéis em Portugal, no Brasil, e provavelmente ainda num país de língua oficial portuguesa, que poderá ser em Angola, no Sambique, ou eventualmente até nos dois, porque achamos também que, tal como o Fernando Pessoa, que a nossa pátria é a língua portuguesa, e vamos continuar a trabalhar nesse sentido. Confiança de um homem simples e preocupado com o futuro, que acredita sobretudo na capacidade dos empreendedores em marcarem a diferença. Eu penso que, de facto, para alguém poder desenvolver uma atividade empreendedora, tem que se disponibilizar para trabalhar muito, na certeza de que vão surgir-lhe ideias. Nesse período de aprendizagem do empreendedorismo, é muito importante seguir exemplos. E há, de facto, em Portugal, e há, de facto, em todo o mundo, inúmeros exemplos de grandes carreiras, de gente que efetivamente fez a diferença. E, por isso, o meu desafio aos nossos jovens em Portugal é que se inspirem e que vão à luta, e acreditando que conseguem fazer coisas. A genética pode mudar o mundo. Foi a pensar assim que Purificação Tavares criou o primeiro centro de genética privado em Portugal. No CGC de Genetics, é possível despistar alterações genéticas associadas a mais de mil patologias. Por exemplo, através de um teste de DNA, é possível saber se uma criança vai ser surda, obesa ou sofrer de um atraso mental. Purificação Tavares dedica-se a este trabalho há 19 anos. Conheça esta médica, apaixonada pela genética. É incrível aquilo que se pode descobrir numa gota de sangue, numa amostra de saliva ou de pele. Ainda antes de nascer, é possível saber se uma criança vai ser obesa, ter uma intolerância alimentar ou uma perturbação física. Se uma pessoa saudável corre o risco de vir a ter uma doença cardíaca ou Alzheimer, de herdar um cancro da mama ou se um fumador pode desenvolver cancro do pulmão. É assim com milhares de doenças que a genética despista e diagnostica. E isto é magia para a purificação Tavares, há muitos, muitos anos. Neta de um catedrático de anatomia patológica e filha de um catedrático de genética médica, já tinha a ciência no sangue. A genética é uma ciência nova e, portanto, finalmente nós temos a possibilidade de testar pessoas saudáveis e fazer a detecção quer por diagnóstico precoce das anomalias, quer doenças genéticas, quer carcinomas. Portanto, estamos numa fase em que testamos pessoas saudáveis para indicar os riscos que vão ocorrer no futuro. Em 1992, a regressada de uma estada de 4 anos nos Estados Unidos, com paixão e um doutoramento, a especialista em genética criava o primeiro laboratório privado de genética médica em Portugal. porque acreditava que era possível fazer mais e melhor nos testes genéticos. Foi há 19 anos. Paixão pela genética, porque isto é uma doença autossómica dominante da nossa família, mas também pelo facto de os prazos de resposta na época serem demasiado longos para aquilo que era possível fazer já na altura, de modo que nós montamos o laboratório para dar tempos de resposta mais rápidos. E aqui está ele, no Porto. O dia começa aqui na área de recepção e controle de amostras, onde chegam centenas de envelopes com amostras de sangue, DNA ou produtos de abortamento. São pedidos para análises genéticas de hospitais nacionais e internacionais, públicos e privados, clínicas e universidades. No ano passado, foram realizados 54 mil testes genéticos. Este ano, o número deve engordar até aos 56 mil. Mas no início, não foi assim tão simples. Os passos iniciais são espaços muito duros, sem que, sendo o primeiro laboratório privado em genética num país que só estava habituado a laboratórios públicos, tivemos que nos afirmar pela qualidade. E, portanto, desde o princípio, qualquer teste que nós fazíamos estava sujeito a avaliações internacionais de qualidade e, portanto, passávamos nos parâmetros de ingleses em todas elas. Isto foi o princípio. A partir daí, e por termos avaliações externas de qualidade, passamos a ter pedidos de fora de Portugal também. Pedidos de Espanha, da Arábia Saudita, da Jordânia, da Tailândia e dos Estados Unidos. Foi difícil, mas foi possível. Foi um pedido da Clínica Maio que nos despertou para a possibilidade de servir os Estados Unidos e outros laboratórios de referência. E enviaram um cheque antes de enviar o pedido e foi um cheque muito difícil de depositar e que esteve mais de um mês em cima da minha secretária para me lembrar que era possível. Se a Clínica Maio nos mandava um cheque de pagamento antes de enviar a amostra e queria que fosse bem cobrado antes de enviar a amostra, e isso significava e confiava muito em nós. Portanto, foi um momento incrível. Sim, nós somos o exemplo de que é possível. Como é que é possível que laboratórios tão exigentes como a Clínica Maio, hospitais na Tailândia, hospitais na Arábia Saudita, hospitais públicos da Arábia Saudita utilizem o laboratório de genética do Porto? Não é fácil, é difícil, mas se conseguimos, é possível fazer muito mais. E, portanto, este desafio de fazer mais e melhor e da superação constante está sempre presente em todos. Em todos os trabalhadores do grupo de laboratórios da CGC Genetics, no Porto, em Lisboa, nos Estados Unidos e em Espanha. O Centro de Genética é hoje uma referência internacional e o principal prestador de testes de genética em Portugal. Os 100 colaboradores, todos e cada um, têm muita responsabilidade nestes resultados. Nós temos uma enorme vantagem competitiva pelo grupo de pessoas que conseguimos reunir. Portanto, o nosso maior capital, digamos, que é o bom capital humano que temos no Centro de Genética Clínica. Este bom capital humano, portanto, tem skills e tem o will. Portanto, quando tem o skill e o will, aí tem uma fórmula de sucesso. Aqui fazem-se testes de genética na área pré-natal, oncogenética, farmacogenética, doenças raras e comuns do adulto. São mais de 1.500 testes com respostas em apenas alguns dias ou semanas e preços entre os 30 euros para um teste pré-natal e 2.000 euros para a sequenciação de um cancro. Amanhã, podem ser tratadas menos doenças, se hoje houver mais prevenção e diagnóstico. Mas os portugueses ainda não aproveitam todos estes benefícios que a genética lhes dá. E, no entanto, as vantagens dos testes genéticos são óbvias. Neste momento, a medicina já não está tão curativa, mas é mais preventiva. Portanto, há uma economia de recursos e há um benefício enorme para as pessoas que têm a sua detecção precoce e não um tratamento muito penoso posteriormente. É fantástico nós conseguirmos detetar uma situação de doença muito no início. É o futuro. E pode ser a diferença entre viver e morrer. Entre a cura e a morte. Entre tratar inicialmente um cancro quando ainda não há sinais ou tratar quando já pouco há a fazer. Faz-se toda a diferença. Aos 58 anos, Purificação Tavares é uma médica envolvida numa missão. Pôr a genética ao serviço das pessoas e dos doentes, fazer rastreios enquanto a população é saudável, reduzir o número de terapêuticas pela prevenção precoce, evitar custos económicos e, sobretudo, emocionais. Purificação Tavares é otimista o suficiente para acreditar que daqui a pouco já vai conseguir fazer melhor. Mais empreendedora era possível? Eu acho que este desafio de superação constante está de estar sempre comigo. Amanhã tenho que fazer qualquer coisa diferente e melhor do que hoje. É fantástico, é um privilégio poder estar aqui hoje e agora. Uma ideia que nasce no doutoramento, entre copos de cerveja. Um empreendedor tímido, que não gosta de viajar e não sabe gerir. E que arriscou mesmo naquilo que não sabia fazer. E chegou longe, bem longe. Gonçalo Quadros já levou a tecnologia da Critical Software até ao espaço. E vale a pena conhecer este tímido de ambições extrovertidas. Ser rico é uma ameaça, não é uma condição para que se possa ser empreendedor. Uma vida desta não é uma vida sem dormir, nem é uma vida sem fim de semana. Eu já bebi cafés ao ponto de ser medicamente dito que tenho que deixar de beber café. Eu gosto de ganhar. Não gosto de ficar em segundo ou em terceiro. Eu gosto de ir à luta. Lote 48 do Parque Industrial de Taveiro, Coimbra. Coração da Critical Software, de onde se expandiu para o mundo. Aqui encontramos o homem que a dirige. Esquiva-se da gravata, sempre que pode. Veste as cores sóbrias de um introvertido. Sorri essencialmente com os olhos e põe imenso sentimento nas palavras. Gonçalo Quadros é um engenheiro informático, inquieto e requieto no espírito. Mas diz que não é um empreendedor, como os outros. Olho para mim como alguém que não tem as características que é suposto um empreendedor ter. Ser uma pessoa muito extrovertida, com uma capacidade de socialização muito grande. Acho que é tudo o que eu não fui, não sou. Acho que sou tendencialmente tímido. Não sou extrovertido seguramente. Não sou uma referência com a minha capacidade de socializar. Acho que não sou. Mas se o empreendedor é incomum, a ideia de negócio pode bem ser uma história típica de jovens universitários que ambicionam mais. Foram três pessoas que se conheceram. Tinham saído da universidade. É bom que se diga que se queriam fazer engenharia. Fizeram as suas licenciaturas e foram para o mundo do trabalho. Regressaram em determinada altura à universidade porque queriam saber mais e nessa altura combinam que tinham que voltar a sair rapidamente, já com o doutoramento, para aplicar esse conhecimento e aspirar a mudar o mundo. A vontade fez a força. Uma ideia, uma paixão, um plano de negócios. Assim nascia a Critical Software em 1998. Empresa conimbricense que desenvolve soluções de engenharia informática há 13 anos. Soluções de informática que suportam sistemas críticos e são críticos porque não podem falhar. Eu acho que a ideia não era visionário. O que era visionário era o nosso interesse, o nosso entusiasmo, a capacidade de solucionarmos muito bem entre nós, a vontade que nós queremos fazer, queremos conseguir, a ambição, se quiser. Gonçalo Quadros tinha pela frente um desafio importante, ser infalível. Ali, errar já não era uma possibilidade, sequer, humana. Um dia, a NASA contactava-os. A Agência Espacial Norte-Americana contactava-os para ser cliente. Era o reconhecimento de um trabalho que ainda agora tinha começado. A NASA elogiava, engrandecia e afamava a tecnologia portuguesa. Muita coisa mudaria para a Critical, ou mesmo tudo. Eu sinto orgulho, devo dizer. Acho que construímos um caminho que nos orgulha. A Xampos não é muito, devo dizer. Portanto, se olhar para a frente, eu sinto que há muito para fazer. Este é um caminho que é apenas uma pequena parte do que nós devemos ser, enquanto projeto de base tecnológica, que quer ser uma referência à escala global. Não gosta de utilizar a palavra sucesso para descrever o percurso. Mas então, como descrever uma empresa que começou em 1998 a fornecer as melhores soluções de software para a indústria espacial e que hoje trabalha para as quatro maiores agências aeroespaciais, a norte-americana, a europeia, a chinesa e a japonesa. Uma empresa que, além do espaço, se tornou especialista na arquitetura de software para a indústria da aviação, que desenvolve aplicações na área da defesa e da segurança, no setor dos transportes, telecomunicações, administração pública ou financeiro. Uma empresa que só precisou de 13 anos para ter uma lista de clientes invejável, difícil de historizar e mesmo de relatar. Trabalhar assim, em todas estas áreas, complexas e de alta especialização, e com estes clientes, só foi possível, porque três jovens empresários decidiram fazer tudo ao contrário. Todas as pessoas que nós consultámos na altura, nos diziam que nós nos devíamos focar. Tínhamos um determinado conhecimento que nos trazia o doutoramento e devíamos utilizar isso e investir nisso massivamente. E nós achávamos que devia ser exatamente o contrário, um pouco à luz da maneira como nós nos víamos. Nós queríamos virar pessoas inteligentes, pessoas apreciosas, pessoas exigentes, gostavam de atrair pessoas ainda mais inteligentes. A empresa de Coimbra tem subsidiárias nos Estados Unidos, no Brasil, em Moçambique, no Reino Unido, na Roménia, instalações em Lisboa, Porto e a sede em Coimbra. E continua a espalhar soluções inovadoras pelo mundo. Se não se tivesse internacionalizado, a Critical teria morrido. Isso é ainda mais verdade hoje. A internacionalização é uma parte do único caminho que nos resta. Temos que ser capazes de internacionalizar. Não podemos ficar ou esperar que vamos ser no mercado doméstico oportunidades. Não em Portugal e mesmo na Europa. Os momentos que vamos viver nos próximos tempos são momentos difíceis. Mas a mais-valia é, sobretudo, uma. Este é um projeto de pessoas. Não é de ninguém em particular. É um projeto, se quiser, que é uma homenagem à inteligência coletiva. Eu acho que esse é o nosso grande mérito quanto empresa e projeto. É que hoje somos uma organização. Não somos um conjunto de pessoas. Somos uma organização, somos uma equipa. O sucesso nasce aqui, no meio desta população, concentrada. Formados em Física, Matemática ou Eletrónica, a maioria são homens, todos engenheiros. A sala está cheia, mas parece vazia. O silêncio é absoluto, tal como a concentração. E é sempre assim. Fala-se o necessário e, quando se fala, sussurra-se. Nas pausas, a vingança. Aqui na sala de jogos, o contraste é evidente. Os engenheiros transformam-se em pugilistas, futebolistas ou tenistas. Nem que seja por instantes. Eu tenho um orgulho, um grande orgulho, que é o facto de ter liderado uma equipa de pessoas que estão muito inteligentes. E muitas delas são muito mais inteligentes do que eu. Tenho dito várias vezes e tenho constatado disso. Isso é um enormíssimo orgulho. Até hoje sou uma pessoa completamente diferente, porque aprendi muito com estas pessoas. E se o passado entusiasma, o futuro parece ser incrivelmente maior para esta empresa, que há muito deixou de ser uma PME. Gonçalo Quadros garante que a empresa tem mais potencial do que alguma vez teve. Acelera no mercado internacional, cresce 30% ao ano com uma estratégia ousada, mas também com humildade e com uma ambição inenarrável. É que neste caso, o céu já foi o limite. Nós vamos sempre olhar para a linha do horizonte com a vontade de chegar lá. Vamos ter sempre uma linha do horizonte na nossa frente. Isso é parte da maneira como nos temos movido, da nossa alma. Não há destinos finais. Há vontade de ir conquistando espaço e perceber que quanto mais passo conquistarmos, mais passo dará para conquistarmos. Homens e mulheres, dos melhores empreendedores do mundo, os finalistas e os vencedores do Ernst & Young Entrepreneur of the Year, responderam a um questionário. Que importância tem a inovação e como encorajá-la? Das mais de 263 respostas analisadas, fica uma ideia. A inovação nasce como uma paixão, mas depois deve ser um investimento no longo prazo e a tempo inteiro. Alguns dos melhores empreendedores do mundo responderam à pergunta Inovar? Porquê? E deixaram algumas lições aos empreendedores. 82% dos Entrepreneur of the Year de todo o mundo diz que a inovação foi um fator crítico para o crescimento do negócio e uma vantagem face aos concorrentes de mercado. Não deixe a inovação fora da estratégia da empresa. Esta deve ser um assunto da sala de reuniões. Urge inovar porque a inovação é o combustível do negócio. A capacidade para inovar torna as empresas e os empresários únicos. Não aperca. Inove desde cedo. No longo prazo. Inove sempre. À medida que o negócio cresce, é preciso manter vivo o espírito criativo. E é a responsabilidade do líder alimentar uma cultura de criatividade. 77% dos empreendedores inquiridos admite que contrata pessoas criativas para encorajar a inovação a tempo inteiro. E dizem mais. Dizem que as pessoas criativas e versáteis são únicas e fazem toda a diferença. 62% dos empreendedores confessa não paga para ter boas ideias. A inovação nasce dentro da empresa e esta não é um departamento. É uma mentalidade. Mas mais do que transformar o sonho em realidade, transforme-o em rentabilidade. Ter uma boa ideia, inovadora e criativa e fazer dinheiro com ela. Eis a fórmula do sucesso. E termina aqui esta viagem pelo mundo dos empreendedores. Histórias que podem bem ser um exemplo ou uma inspiração. No próximo programa vamos conhecer todos e cada um dos finalistas do Ernst & Young Entrepreneur of the Year. E estaremos muito mais perto de conhecer o grande vencedor de 2011. Não vai querer perder. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho